Boa noite galera, mais uma caixinha para abrir aqui, a caixinha do mês de abril chegou para mim, então é o Nerdocubo, então eu vou fazer um unboxing aqui, lembrando que todo o conteúdo eu posto nas minhas redes sociais, no TikTok, posto no YouTube, na coleção ativa dos dois canais aí, certo? Vamos abrir, vamos ver o que veio esse mês. Vamos lá, aqui, tinha o Nerdocubo, vamos lá, vamos lá, vamos abrir, vamos ver o que veio. Vamos lá, olha, Vingador, Vingador, Outras cositas mais aqui, que tem, revestinha spoiler, que todo mês, todo mês eles mandam para a gente, para saber o que veio, o que não veio, o pessoal manda foto para poder sair lá nas redes sociais do Nerdocubo, eu nunca fiz não, mas tenho vontade de mandar para eles, então vamos começar a abrir a caixa, e eu vou pedir a ajuda de vocês, quem puder se inscrever no canal, Conexão Ativa, no YouTube, eu vou agradecer. Se inscreva lá no canal, que eu estou sempre colocando novidades sobre cultura nerd, sobre investimento de criptomoeda, sobre Marvel, enfim, tudo que pinta na telha eu coloco lá. Vamos lá, o primeiro item é uma camisa, uma camisa que ia por aqui, é muito boa, achei muito bonita ela. Vamos lá ver de quem é. Olha, é do Dragon Ball. Olha que maneira a camisa, gente. Show de bola, não sei se está dando para ver direito, mas... do Mestre Kami. Show de bola. Gostei muito dessa camisa, e com certeza eu vou usar ela muito. Vamos lá. Tem uma moeda que não está aqui. Perdeu a moeda. Gente, alguém sabe da moeda? A moeda está perdida. O que você acha aqui? Moeda, moeda. Moeda, moeda. Moeda, moeda. Ninguém pode ver o que tem mais. Moeda, moeda. A moeda se perdeu. É, se perdeu. Não veio. Excelente. Não veio a moeda. Ih, lasquei. Fez só um cardzinho e a moeda não veio. Eu tenho que entrar em contato com o pessoal do suporte, porque faltou um item aqui. Engraçado. Veio só o suporte e não veio a moeda. Fiquei chateado. Não gostei, não. Não gostei mesmo. Vou ver se está aqui junto com as outras coisas, mas eu acho que não está, não. Bom, o próximo item. Tem um cubo aqui, ó. O que acontece? Veio o cubo para mim, porque no meu último, na minha última caixa que teve, eles demoraram muito para enviar a caixa. Enfim. E acabou que eu fiquei chateado, ia cancelar a minha assinatura. Só que a atendente falou que ia enviar outra caixa para mim. Outra caixa que eu digo. Uma caixa com um presente, né? Aí eles mandaram esse cubo. E agora eu tenho esse. Esse. E mais um item, que esse item é o item da caixa normal, a caixa desse mês, que é um boneco aqui de... 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 Não sei o que que é. É de... Pokémon, né? Parece Pokémon. Ah, tem uma bola aqui, ó. Parece uma Pokébola. E eu achei a moeda, gente. Achei a moeda. Estava escondida. Ó. Vigador de um lado e o mestre do mago do outro. Cadê o suporte? Acho que eu liguei fora, não. Tá aqui. Deixar a minha moeda aqui no suporte. Fica direito. Pode deixar assim, ó. Tá vendo? Deixar aqui do lado. Aí veio mais um cubo. De um personagem que eu não sei o nome. Alguém sabe o nome aí? Quem souber, coloca nos comentários aí, por favor. Certo. Olha. Fiquei com quatro bonecos agora. Quatro, cinco, três, quatro, cinco, seis. Vamos continuar aqui com os outros itens. Uma placa. Olha. Yoda. A plaquinha é muito maneira. E eu vou concordar com... Com... Com o pessoal da... O título final, que é plaquinha de metal. É legal. Gosto de ver os vídeos dele. O vídeo dele fica muito legal. Vou deixar aqui pro lado. Vou tirar aqui meus... Cubas. Pra poder... A gente vê o que que tem mais. Não tem mais. Não tem mais nada. Não. Tem. Um HQ aqui. Vingadores. Quarteto Fantástico. Império. Ó. Muito maneiro. Show de bola. Tem que começar ali. Os meus HQs que chegam. Da Nejo Cubo. Eu fiquei muito feliz pro que veio dessa vez. Os itens... Eu gostei muito. Todos os itens que vieram. E fiquei feliz de ter vindo o item que... Que faltava, né? Na minha coleção. Esse aqui são os itens que vieram. Camiseta. Vou botar aqui. Camiseta. Esse carinha aqui. Foi esse que veio? Não. Foi esse aqui. O do mês. E o que veio... A mídia brander. E a moeda. Vou agradecer a todos... Todos vocês que assistem os meus vídeos. Vou agradecer muito. E espero que vocês compartilhem. E assinem o meu canal. Que eu vou ficar muito feliz. E vou trazer sempre conteúdos... É... Pra poder... Mostrar tudo o que acontece. De cultura nerd. Como eu disse. Sobre investimento. E o que vier mais na minha telha. Eu vou lançar lá no meu canal. Obrigado. Boa noite. E até a próxima. Tchau.